Lanches do Johnny Aquele Mauricinho Olha só, ele é a equipe Tão felizes Vamos lá, pessoal Eu tiro uma ideia Eu acho que vou guardar isso aqui de lembrança Vamos ver até onde ele vai com quatro pneus furados e um litro de gasolina É isso aí, é só me seguir É exatamente o que eu estou fazendo Espalhem-se Vamos ver Anda, pessoal O que é que vocês estão esperando? O filho gordo do Johnny Tem que estar aqui Tem que estar em algum lugar Eu não sei o que o Leon Eu fui Prato especial do Leon Sente-se e aproveite Olhe entre os dois melões gigantes Olhe entre os dois melões gigantes Olhe entre o senhor Cuide o senhor Olha, esses dois leões gigantes. Que droga, leão. Eu só quero saber o que o leão quer dizer com dois melões gigantes. Bom, vamos tentar mais uma vez. Ele mandou olhar entre os dois melões. Estou com a impressão de que está na nossa cara. O que pode ser dois melões gigantes?